Quando eu assumi o governo, o Estado estava assim, para bagunçar é fácil, mas para arrumar leva tempo. Nós colocamos o salário em dia, investimos em saúde, em educação, reduzimos impostos, geramos empregos e hoje nós temos o Estado mais seguro e transparente do Brasil. Pronto, com gestão de verdade, nós estamos no rumo certo, com pé no chão e minas no coração. Ah, meu filho, para esse eu tiro o chapéu. Pé no chão e minas no coração. Grincha!